Situações como essa de vegetação alta em terrenos baldios são vistas em várias regiões da área urbana de Pato Branco. O período quente do ano, aliado às chuvas das últimas semanas, propicia um crescimento acelerado das plantas. No entanto, a limpeza desses locais deve ser regular. O diretor do Departamento de Limpeza da Cidade explica que espaços privados são de responsabilidade do proprietário. Toda pessoa que tem um terreno baldio, que tem um terreno perto, ou mesmo o terreno dele, ele tem que fazer a limpeza. É uma obrigação de cada um, cada cidadão, fazer a sua limpeza. A prefeitura, recebendo a denúncia, recebendo uma reclamação, a prefeitura vai notificar. E, possivelmente, se a pessoa não fazer a limpeza, a prefeitura vai multar. Terrenos baldios com vegetação alta oferecem muitos riscos, inclusive à saúde pública. Mas pedir a colaboração das pessoas que têm o seu terreno, que limpe, ou nós estamos aí com a chikungunya, estamos aí com a dengue, é muito perigoso. É uma coisa que não dá, não tem dimensão do que pode acontecer. Pode acontecer para mim, para você, para quanta gente. Então, as pessoas que usem o bom senso. Moradores que sentirem-se enlesados por ventura ao golote, onde a vegetação esteja um pouco mais alta, que de alguma maneira possa oferecer perigo, a denúncia pode ser feita direto pelo 156. O canal Fala Cidadão, aqui da Prefeitura de Pato Branco. O 156 é o canal direto da Prefeitura Municipal. Liga no 156 e nós vamos averiguar. Vamos averiguar aquilo que nós podemos entrar e fazer a limpeza, com certeza a prefeitura vai fazer. Agora, aqueles que, como eu falei, aqueles que é terreno particular e assim por diante, as pessoas têm que usar o bom senso. Faz a limpeza, encaminha, custa baratinho para fazer a limpeza. Se você deixar para a prefeitura fazer a limpeza, a prefeitura vai cobrar e cobra por metro quadrado. Então, vai sair mais caro. Para a próxima semana, o diretor de limpeza de Pato Branco prevê uma intensificação nos trabalhos, com prioridade na eliminação de possíveis focos de criadouros do mosquito da dengue. Pato Branco Pato Branco